Aqui a Ben já foi o campeão brasileiro e pode conquistar o primeiro campeonato Já vem formando a vantagem de uma hora do suporte O Benji foi com a cima dele e o Cláudio Santos do Palácio O que eu falei começando com o Lazo, que você pode fazer com os faios com o Cláudio Santos Mas como eu falei, a Benji foi com o campeão brasileiro E pode, quem sabe o jeito que nós jogamos, como você vai ver com o Cláudio Santos O Benji foi com o Cláudio Santos do Palácio 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 Santos É muito complicado você manter a cabeça de uma equipe que ela mantém Mas isso não funciona o que eu tenho e olha essa torcida com o outro É, porque o meu povo foi só gritando aí, aproveitando essa tela de ensaio Mas é isso aí, mas é cedo e não quer calma Você não vai aprender muito o que aconteceu ainda, mas já pode aí, mano Pode falar, pode gritar, mas o jogo não é alto Você não pode falar o mesmo, sério, então mano O Benji não vai bater aqui 31 minutos, 5 a 4 minutos da Benji Agora o Benji, batadíssimo no mapa As torres empatadas também, a grande batalha no jogo vem dos Dragões E a Benji não me parece que começa a passar o personagem Eles vão empurrando, estão empurrando as rodas laterais O Caminho fica ali no meio, estão empurrando, ele fez o Marquinhos Então o Benji está empurrando o Benji, o Benji, o Benji vai segurando o Benji O Benji vai segurando o Benji, o Benji vai jogar, o Benji vai jogar 14 minutos, 15 minutos, 15 minutos... A gente precisa imediatamente agir Aí precisa passar os ativos que são perdidos Náouso o Benji Não precisa terğim subjetivo Considerando a dissertação Plata